Em evento no Estado, o ex-presidente Lula defende política econômica do governo federal. Nesse país não se brinca com responsabilidade fiscal, nesse país não se gasta mais do que se ganha. O Estado apresenta plano para evitar proliferação de bactérias super resistentes nos hospitais gaúchos. O Tribunal de Contas decide manter preço das passagens de ônibus de Porto Alegre até novo cálculo da EPTC. No dia de Santo Antônio, as homenagens ao protetor das famílias e da vida. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente Lula afirmou que a criação de novos ministérios é uma forma de facilitar o acesso da população brasileira ao governo federal. Ele participou hoje em canoas do encerramento do terceiro Fórum de Autoridades de Periferia, onde defendeu a política econômica de sua sucessora. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no evento no final da manhã para conduzir a conferência de encerramento no terceiro Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia, em Canoas. Antes da palestra, respondeu a questionamentos da imprensa. Um deles sobre a economia do país. Só quem perde com a inflação, efetivamente, é aquele que vive de salário. E, portanto, eu tenho a convicção, sabe, quem conhece a Dilma como nós conhecemos, que jamais ela vai permitir que volte a inflação. Não é por causa de um sobressalto ou outro na economia que a gente pode achar que o Brasil vai sair do caminho do crescimento, da geração de emprego, da distribuição de renda. Nesse país não se brinca com responsabilidade fiscal, nesse país não se gasta mais do que se ganha, esse país aprendeu a fazer isso. O governador Tarso Genro destacou o conhecimento de Lula sobre a situação do Brasil. O Fórum Mundial reuniu mais de mil participantes de cinco continentes que discutiram, em três dias, ações para resolver os problemas das metrópoles. Formação de equipe, orçamento e competência para montar projetos foram pontos abordados pelo ex-presidente. Dentro dos problemas do Brasil e de outros países da América Latina... Pessoas morando na encosta de morros, pessoas morando na beira de córrego. E aí eu quero dizer para vocês que aqui tem muita gente culpada disso. Eu, vocês, e muita gente. Porque era bonito naquele tempo a gente defender os coitadinhos dos pobres que vinha do interior e ficava na beira de um córrego. Quando tinha um prefeito que queria tirar, a gente arrasava de movimento e não deixava tirar. Vamos ser franco. Conta bem, defende isso, Tarso. E depois de participar do Fórum de Autoridades, o ex-presidente Lula foi prestigiar o encontro de catadores do Rio Grande do Sul. Foi no Centro Esportivo São Luís, no município de Canoas, que centenas de pessoas se reuniram para ver e ouvir uma das personalidades mais ilustres do país. Eu queria que vocês fizessem uma coisa. É que vocês pegassem a lei 12.305, que é a lei que definiu a política nacional de resíduos sólidos. Vocês plastificassem a lei. De acordo com a nova lei, todos os lixões devem ser encerrados até agosto de 2014. E a coleta seletiva devem ser implantada na totalidade de todos os municípios deste país. Por que eu acho importante vocês plastificarem isso? Porque em cada carroça, em cada carro que o companheiro estiver puxando o seu material, isso aqui deve estar pinturado para quem tiver preconceito contra vocês, que eles olharem e dizerem que eles, na verdade, estão cumprindo uma lei aprovada neste país. Portanto, ao invés de preconceito, eu tenho que respeitar. Foi com este recado que o ex-presidente Lula, acompanhado do governador Tarso Genro, abriu o Encontro Estadual de Catadores do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o integrante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, André Wagner, fez um relato da situação do setor. O encontro discute a política pública de resíduos sólidos e a Organização Socioeconômica dos Catadores em Economia Solidária. O governo do estado não faz mais do que a sua obrigação estar com vocês. Eu quero dizer aqui, quero dizer aqui os companheiros que me precederam. Nós, o governo do estado, estaremos juntos com vocês para preservar a correta contra a inspiração dos criminosos criminales. E a partir de agora, os gaúchos podem acompanhar de perto as obras feitas pelo Executivo Estadual. Até as redes sociais vão servir para atualizar o cidadão. O projeto é inédito no país. O acesso às informações será através do site de Olho nas Obras. Além do acompanhamento, a ideia é de que a ferramenta digital sirva para o cidadão fiscalizar as ações do governo. O governo possibilita a cidadania fiscalizar, cobrar, acompanhar o governo cotidianamente. Esse é o nosso desafio. O conteúdo, como descrição do projeto, empresa executora, previsão de término, imagens atuais e valor do investimento, vai estar no site do gabinete digital. O internauta receberá atualizações pelas redes sociais, além do recurso de georreferenciamento, que permite a localização exata do empreendimento. Através do QR Code, também será possível acessar a ferramenta. Esta espécie de código de barras, que é lida por celulares e tablets, vai estar em placas em frente às obras. Basta um aplicativo instalado no aparelho para fazer a leitura da imagem e conferir os dados no próprio celular. Nesta primeira fase, sete obras estarão disponíveis para monitoramento, incluindo a duplicação da RS-118, Hospital Regional de Santa Maria e a Subestação de Energia Elétrica do Menino Deus. O gabinete digital também sai na frente nesse ponto, de conseguir, inclusive, trazer a linguagem das redes sociais, trazer a linguagem das tecnologias, das novas tecnologias, para o governo, para esse trato de sociedade cidadão, para as pessoas se apropriarem e entenderem, que a gente tem que se apropriar da política, da cidadania, do município, do estado e do governo como um todo. A Secretaria Estadual de Saúde lançou hoje um plano para conter a proliferação de bactérias resistentes a antibióticos nos hospitais gaúchos. Higienização, formas de coleta de material, formas de isolamento de pacientes e como agir nos casos de suspeita são algumas das ações que compõem o plano de contingência para bactérias multiresistentes, apresentado hoje aos profissionais das áreas de controle de infecção dos hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Nós precisamos intensificar o trabalho cotidiano das comissões de controle de infecção hospitalar, que cada hospital tem, e que essa intensificação envolve buscar exaustivamente qualquer bactéria que signifique infecção hospitalar. As ações do ponto de vista da coleta de material, da notificação, do encaminhamento para o laboratório e das medidas de controle que devem ser intensificadas em cada unidade que detecte uma dessas bactérias. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do país a ter casos da bactéria do tipo NDM. Oito foram confirmados. Também existe registro da chamada KPC e a suspeita do primeiro caso de Oxa. Todas as bactérias encontradas no trato intestinal são enterobactérias, não é? E são bactérias que, para sobreviver, mudam o seu mecanismo genético e se tornam resistentes aos antibióticos. Então elas são resistentes a todo e qualquer antibiótico existente hoje fabricado no mundo. E essa é a dificuldade, como combatê-las. Por isso a importância da prevenção. Por isso a importância da lavagem das mãos, a importância do uso racional de antibióticos para que a gente evite o surgimento de outras bactérias mutantes. O secretário adjunto de saúde do estado ressalta a importância dos cuidados básicos, mas diz que estão sendo tomadas todas as providências. Toda tranquilidade, dizer que temos toda certeza, que todos os cuidados estão sendo tomados, a prova está aqui da mobilização, a conscientização de que realmente tudo o que deve ser feito está sendo feito. Então nós temos que transmitir com toda tranquilidade, nós temos essa certeza, que não há razão nenhuma para preocupações fora daquilo que os técnicos têm que se preocupar. A justiça deu prazo de dois meses para que o governo do estado comprove que as escolas estaduais de Porto Alegre possuem planos de prevenção contra incêndio. A decisão da juíza Marilei Mena acatou uma ação movida pelo Ministério Público. Em caso de descumprimento da medida, foi determinado o pagamento de uma multa diária de mil reais. O MP também deu prazo de 60 dias para que o estado comprove a estabilidade estrutural dos prédios das escolas, além da implementação dos equipamentos obrigatórios de prevenção e proteção contra incêndio nos prédios sem alvará e PPCI. A Secretaria da Educação informou que ainda não foi notificada sobre o caso. A pasta informa, no entanto, que nenhuma das 257 escolas da rede estadual de Porto Alegre é totalmente desprovida de cuidados e equipamentos para a prevenção e combate aos incêndios. De acordo com a Secretaria, somente neste ano foram investidos mais de 16 milhões de reais em reformas emergenciais em 42 estabelecimentos da capital. Com 97% das obras concluídas, o aeromóvel de Porto Alegre realizou hoje uma viagem especial da estação da Transurbe até o aeroporto Salgado Filho. Na oportunidade, profissionais de comunicação puderam ver como está a implantação do novo sistema de transporte. O veículo de tecnologia totalmente nacional vai percorrer um trajeto de aproximadamente 1 quilômetro de extensão entre a estação e o aeroporto. A capacidade é para mais de 100 pessoas. O criador do aeromóvel falou sobre a concretização do projeto. Nos Estados Unidos foi feito por uma das empresas mais credenciadas uma comparação de custos quanto um sistema equivalente a esse poderia custar. Esse aqui sempre se apresentou com um terço de qualquer outra coisa, bombadinha, seja de quem for. Então, a questão é que não tem milagre. Por quê? Porque nós movimentamos muito menos peso. E aí vem aquela pergunta, funciona? Eu digo para vocês, há 25 anos funcionando na Indonésia, nunca tive um acidente. Esse aqui da Loureiro foi só funcionar no dia 10 de abril de 83. Está há 30 anos funcionando. Você vai lá perto no botão e funciona. É o mesmo carro, nós não trocamos uma roda. Então, o maior interessado em saber se isso realmente faz sentido ou não sou eu. Veja depois do intervalo. Prefeitura de Porto Alegre perde prazo para recurso na Justiça e corte de árvores continua suspenso na usina do gasômetro. Nova manifestação contra o reajuste do valor da passagem de ônibus. Nesse momento, a repórter Lisiane Motini está no centro de Porto Alegre, onde ocorre o protesto. A mobilização contra o aumento das tarifas acontece também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Lívia, cidade de Porto Alegre, foi a precursora desses movimentos contra as passagens, o aumento das passagens de ônibus. Ao meu lado está o Lucas, que é um dos manifestantes e já está ocorrendo uma aglomeração aqui em frente à Prefeitura de Porto Alegre. O que vocês buscam, Lucas? A partir da nossa luta que se nacionalizou, hoje é um dia de ato nacional que vai acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, Goiânia. A gente está exercendo a nossa pressão popular para fazer com que a passagem seja revogada. A Prefeitura, em colunho com os empresários, está entrando na Justiça e vai ter a votação no Tribunal de Justiça que vai julgar o mérito da ação que revogou o aumento da passagem. Então, a gente precisa ocupar as ruas novamente para garantir que a passagem permaneça a 2,85, mas também questionando em que momento as isenções que o governo federal deu vão bater no valor dessa passagem para fazer com que ela diminua. As mobilizações aqui na capital estão ocorrendo pacificamente, né? Estão sendo pacíficas. Ao contrário de São Paulo, você acha um bom exemplo? Eu acho que Porto Alegre serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Então, acho que é por isso que em São Paulo, em Goiânia, em outras cidades, os manifestantes usam cartazes falando de Porto Alegre e reivindicando toda a história, toda a luta que a gente teve aqui e que já é, de certa forma, vitoriosa. Mas nós temos que seguir mobilizados para garantir que ela seja vitoriosa e que a gente possa conquistar mais direitos. Muito obrigada, Lucas. Se participar aqui com a gente, nós vamos acompanhar toda essa manifestação e trazer mais informações a qualquer momento. Lívia. Obrigada, Lisiane. E os municipários de Porto Alegre vão paralisar as atividades durante 24 horas no próximo dia 25 de junho. A decisão foi tomada hoje após a Assembleia Geral da Categoria. O aumento salarial de 17% é a principal reivindicação dos municipários. Logo após a Assembleia, cerca de 600 servidores saíram encaminhada em direção à Prefeitura de Porto Alegre para comunicar ao Executivo a decisão pela greve de um dia. A remoção de oito árvores em frente à usina do gasômetro segue suspensa depois que a Prefeitura de Porto Alegre perdeu um prazo judicial. De acordo com o Executivo Municipal, o corte dessas oito árvores é necessário para a conclusão da obra de duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A decisão dos três desembargadores foi unânime pelo fato do recurso da Prefeitura de Porto Alegre estar fora do prazo, o julgamento acabou sem análise da questão. Assim, até nova decisão judicial, permanece proibido o corte de oito árvores para as obras de duplicação da Avenida Beira Rio. Os magistrados entenderam que o pedido de ingresso no processo deve ser feito à Justiça de primeiro grau. Com isso, a ação volta a tramitar na Fazenda Pública do Foro Regional da Tristeza. Na mesma sessão, os magistrados negaram o recurso da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que pretendia participar na ação civil pública movida pelo Ministério Público contra o município de Porto Alegre. Os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida já podem obter informações sobre o novo mecanismo de financiamento para móveis e eletrodomésticos. Para isso, é necessário estar atento às normas da Caixa Federal. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida vão poder mobiliar a casa com móveis e eletrodomésticos a partir da entrega das chaves do imóvel. A faixa 1, que vai até R$ 1.600, da faixa 2, de R$ 1.600 até R$ 3.100, e a faixa 3, que é de R$ 3.000 a R$ 4.900. Todas essas pessoas e que são beneficiárias do programa já do Minha Casa Minha Vida têm acesso a essa linha de crédito que está sendo lançada. Mais de 3 milhões de famílias vão poder ser beneficiadas pelo programa e quem optar pelo Minha Casa Melhor vai poder financiar até R$ 5.000 com taxas de juros de 5% ao ano e 48 meses para pagar. As compras vão poder ser feitas por um cartão magnético emitido pela Caixa e Banco do Brasil. Mais informações no portal caixa.gov.br barra Minha Casa Melhor ou pelo telefone 0800 726 8068. Ela vai receber um cartão para utilizar isso nas lojas que são credenciadas pela Caixa. Então a pessoa se habilita na agência, recebe o cartão e utiliza nas lojas credenciadas. Considerado pela crítica especializada como um dos melhores contistas brasileiros da atualidade, o escritor Altair Martins é o convidado do programa Frente a Frente desta noite. Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele venceu com um único romance que produziu até agora, A Parede no Escuro, o Prêmio São Paulo de Literatura. Altair é autor da obra Enquanto Água, com a qual levou o prêmio Moacir Sclier 2013. Também professor, ele foi entrevistado pelos repórteres de cultura Carlos Moreira, de Zero Hora, Luiz Gonzaga, do Correio do Povo e Ricardo Gruner, do Jornal do Comércio. O jovem contista porto-alegrense definiu uma função essencial da arte literária. Todo escritor é uma pessoa que pertence a esse mundo, uma pessoa normal, mas que tem as suas convicções. E a mim é que o escritor não pode ficar passivo diante de uma pretensão de realidade. Ainda mais hoje, que a gente vive tanta era de simulacro, de falsos símbolos, de falsas informações. Eu acho que o escritor, qual é a função da literatura que restou, na minha opinião, é sabotar a realidade. O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco. Às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise acontece no domingo, às 9 da noite, apenas pela TVE. Veja depois do intervalo. No dia de Santo Antônio, missas e procissões para homenagear o protetor da vida e das famílias. Apesar do nevoeiro e das baixas temperaturas no amanhecer, hoje o Estado registrou máximas de até 26 graus em cidades como Uruguaiana na fronteira oeste. Mas ao contrário do tempo seco dos últimos dias, parece que vem chuva por aí. É isso mesmo, Bruna. Boa noite. Olá, boa noite. Pois é, o avanço de uma frente fria ao longo desta sexta-feira deve provocar chuva fraca e nebulosidade em algumas regiões do Estado. Em grande parte do território gaúcho, o dia ainda amanhece com o nevoeiro. E a entrada de um ar frio deixa as temperaturas mais baixas. A nebulosidade aumenta ao longo do dia na região metropolitana e não se pode descartar a possibilidade de pancadas rápidas. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 20 graus. Há chance de instabilidade também no litoral sul, mínima de 11 em Rio Grande. Na Serra Gaúcha, a previsão é de céu parcialmente nublado. O dia começa com 6 graus em Vacaria. Na região da Campanha e no Oeste, o sol aparece, mas podem haver períodos de chuva rápida. Faz 20 graus em Santana do Livramento e 23 em Alegrete. Procissão, distribuição de pães e muita oração. Diversos eventos marcaram em Porto Alegre o dia de Santo Antônio, o defensor da vida e da família. Na Zona Leste, fiéis prestaram homenagem ao santo durante uma procissão. Já na Fundação Pão dos Pobres, a data foi comemorada com muita festa. O evento acontece há mais de 100 anos. É um momento para a comunidade celebrar o santo que tem milhares de devotos pelo mundo. Ele traz uma grande religiosidade popular. O povo ama Santo Antônio. Todo valor arrecadado durante o dia reverte para projetos sociais desenvolvidos pela Fundação. É a festa mais importante da instituição. O envolvimento é total porque nesse dia até a gente libera, né, olha, aqui e todo mundo vem, participa, enrola pãozinho, organiza as barraquinhas. A tradicional distribuição do pãozinho de Santo Antônio não poderia faltar na festa. E mesmo quem não pode ir buscar a bênção, mandou representante. Como muitas amigas minhas não podem vir buscar o pãozinho de Santo Antônio, hoje eu vim e busquei 25 fitinhas, 25 medalhinhas e 25 pãezinhos para entregar para todas elas. E para ser devoto do santo conhecido popularmente como casamenteiro não precisa ser gente grande. Quando eu cresci eu tenho bastantes namorados e ele me deu saúde. A crença no santo vale até para quem já está casado. Algumas solteiras, algumas casadas, algumas mais ou menos penduradas, todas precisando de uma ajudinha de Santo Antônio. E daqui a pouco começa a procissão luminosa na igreja de Santo Antônio do bairro Partenon. E a festa em homenagem ao santo na fundação Pão dos Pobres vai até às 9 horas da noite. E nós encerramos hoje com imagens da procissão em homenagem a Santo Antônio que aconteceu esta manhã na capital. Música